Gênesis 32, 28 Então disse, não se chamará mais o teu nome, mas, pois como, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceu. Gente, quando diz aqui, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceu, não é que ele lutou com Deus e com os homens não, tá? Ele lutou com a ajuda de Deus, com a ajuda dos homens e prevaleceu. Tá certo? Aqui o português não parafraseou para dar um... como você pega aqui, ó. Como o príncipe, lutaste com Deus e com os homens, em vão, já diz a Bíblia que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Rapaz, o homem para lutar com Deus e com os homens e ganhar de Deus, não é brincadeira não. Ô, e coloca forte nisso. Entendeu o raciocínio? Então não é lutou contra, não é contra Deus. Lutou com o auxílio de Deus e dos homens. É prevalecer. Só tem um problema. Coloca pois como príncipe. Todo mundo já ouviu isso, não é? Bom, o qual registra a expressão quixarita? Desculpa, quixarita. Com o seguinte significado. Pois lutaste. Tá bem ali embaixo. Pois lutaste. Não traz a palavra príncipe. Traz pois lutaste. Ok. Gente, é o seguinte, a cipta-ginta registra o vocábulo enixquisas, com o seguinte significado. Prevalecer. Até agora, nenhum hebraico, nenhum grego trouxe a palavra príncipe. Vamos continuar. Aquila e címaco. Aquila registra o vocábulo exas, governo. E címaco o vocábulo exos, governar. Final de história, gente. Ninguém traz a palavra príncipe. Nem o hebraico, nem a cipta-ginta e nem os recensores. O que foi isso? Qual o nome que se dá a isso?